A CIDADE NO BRASIL GOLF GTD, com quem partilha a mesma plataforma, até a produção do mesmo grupo. No exterior, temos aqui linhas muito atraentes, cheia de símbolos FR na frente e na traseira. As luzes de presença à frente e atrás resultam muito bem. Na lateral, temos também umas jantes de 18 polegadas e os espelhos são todos guios, até têm um ar muito aerodinâmico. Em cima, o TETE panorâmico e temos logo a continuação do parabrisas por cima, que eu acho que resulta muito bem. Cá dentro, o design é um bocadinho mais cinzentão. É sóbrio e funcional, é verdade, mas não impressiona assim ninguém pela sua excelência. Os materiais são suaves ao toque e temos também estes bancos com pele de alcantara e pele normal, que têm imenso apoio lateral, quer para as pernas, quer para as costas. Se bem que eu acho que aqui deviam ter um bocadinho mais de apoio na lombar. Aqui no centro, temos também o sistema Infotainment, que tem um funcionamento bastante bom, eu acho. É muito funcional e rápida. A resposta ao toque é super pronta. Assim que se carrega, ele reage de imediato. Temos todas as funcionalidades e até menus aqui fora. Estes botões servem para aceter rapidamente aos menus de rádio, mídia, navegação e tudo mais. Além das coisas banais, como cruce-controlo, o ar-condicionado, temos também aqui um modo que nos permite depois ajustar, eu já vou mostrar mais tarde, a personalidade deste FR. A nível dos espaços de arrumação, temos aqui um generoso espaço para a carteira e o telefone, aqui debaixo do encosto do braço central, o porta-luvas também, apesar de ter esta atralha toda, é bastante prático. As capas das portas têm também muito suporte e, portanto, é muito prático também nesse sentido. Já aqui atrás, contamos com uma bagageira de 380 litros, que é mediana, posso ser aguentos, eu acho que não é assim muito má, tem uma boa abertura e o que é fácil para colocar as nossas bagagens. O Honda Civic, por exemplo, tem praticamente 500 litros de bagageira, mas ao contrário do Leon, não tem pneu de emergência. Antes de arrancar a chave, já, é a antiga, tem que se introduzir e rodar, para quem não está habituado, é assim que se fez antigamente. O motor é um 2 litros, TDI, 184 cv, que são disponíveis entre as 3.500 e as 4.000 rotações por minuto, tem 380 Nm de binário, logo a partir das 1.750 rotações por minuto, velocidade máxima, 226 km por hora e 0 a 100 em 7.5 segundos. 100 a hora. O motor está muito bem casado com esta caixa de velocidades, eu acho. É perfeito para a personalidade do Leon. O start and stop é demasiado rápido, o carro ainda não parou e ele já interviu. Capaz, às vezes, pode ser um bocado irritante, quando não queremos realmente parar, estamos só a começar a abrandar e ele já está parado. A caixa é super rápida, aliás, as rotações caem de uma maneira impressionante cada vez que se passa de caixa. Aqui atrás do volante temos também umas patilhas que dá para fazer em modo manual, que mantém a mesma rapidez, são super fáceis de usar. A caixa em modo auto também é super rápida a reagir, inclusive é quando temos que ter uma necessidade de subida, de ultrapassar ou assim, por exemplo, agora eu rodo a pouco mais de 50, 55 km por hora em 4ª velocidade, se eu carregar no acelerador a fundo, ela é super rápida a tirar 2 ou 3 velocidades e podemos fazer assim uma ultrapassagem em segurança. Por exemplo, 1, 2, 3. Nada de mal, 80 km a hora. Em autostrada, por exemplo, roda-se em 6ª velocidade a 120 km por hora, mais ou menos, pouco que abaixo das 2.000 rotações por minuto, portanto, é super suave em autostrada e não nos incomoda nada ao motor a diesel. Os consumos anunciados pela Seat são de 4.6 litros ou 100 km. Eu tenho andado sem grandes cuidados, para ser honesto, até tenho andado a experimentar bastante bem estes 184 cavalos e tenho andado com médias na ordem de 6, quase 7 litros ou 100 km. Portanto, eu acho que com algum cuidado e um andar mais comedido, se fará estas médias perto dos 5 litros que a Seat anuncia. Dinamicamente, a direção é muito leve, quando está parada então é super leve, em andamento depois fica ligeiramente mais pesada, se bem que nunca chega a ficar com o peso que eu realmente gostaria de ter. Passa poucas vibrações cá para dentro, quer do motor, quer da suspensão, é muito confortável, se bem que eu acho que a suspensão é um bocadinho seca demais, é muito dura a passar nos buracos, faz assim alguma, não sei também se é devido às jantes de 18 polegadas ou não, mas ela é confortável nas irregularidades, mas assim em buracos bate muito seco. A nível dinâmico, controla muito bem o dornar da carroceria, a frente é que eu acho que entra com um bocadinho de dificuldade nas curvas, tem uma ligeira tendência de understeer e foge sempre um bocadinho à entrada das curvas. À saída, como tem muito binário e muita potência, também é difícil pôr logo a potência no chão e nota-se alguma dificuldade em segunda, terceira velocidade, portanto temos que endereitar a direcção o mais cedo possível para conseguir pôr toda essa potência no chão. Ainda assim, para sentirmos isso, já temos que andar com os andamentos muito, muito vivos, porque em condições normales nunca vamos notar isso, obviamente. O preço deste Seat com esta configuração, motor, caixa, teto panorâmico e mais algumas configurações, anda a rondar os 41.500 euros. Esta versão, curiosamente, no stand de quilómetro zero, custa mais ou menos, com 3.000 km, vitura de serviço, 33.750 euros chave na mão. Eu não rio mais a ninguém. Portanto, em jeito de conclusão, eu nunca tinha experimentado um Leon, é verdade, já tinha experimentado este mesmo motor de outros modelos de outras marcas e aqui não está nem melhor nem pior, continua, na minha opinião, com o mesmo entusiasmo. Os cerca de 1.400 kg deste Play-O não atrapalham de maneira nenhuma este motor, portanto, continua-se a ter andamentos vivos com muita facilidade. É mais barato que um Golf GTD com este mesmo motor e com esta caixa e o interior até nem é assim muito diferente, na minha opinião. É um segmento de ser muito em conta, que anda muito bem, tem bom espaço a bordo e até é divertido de conduzir. Portanto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e até à próxima.